Música Manhã de terça-feira aqui no gabinete da prefeitura municipal de Calcaia uma pequena paralisação dos professores aqui do município de Calcaia para falar mais sobre o assunto, falar já aqui com a Enedina Soares que é diretor executivo do sindicato dos servidores do município de Calcaia o porquê dessa paralisação nessa manhã de terça-feira, Enedina, um abraço para ti Bom dia, nós estamos aqui com diversos professores nós viemos exigir explicações do prefeito municipal acerca do reajuste de 4% dos professores que não foi implementado neste pagamento que está saindo hoje o que nós ficamos sabendo é que a prefeitura encaminhou para a Câmara uma tabela do anexo do reajuste da lei de maneira errada onde reajustava em 4% a primeira referência e 5,8% os demais o que demonstra uma falta de atenção, de compromisso com esses trabalhadores que estão de férias durante o mês de julho e estavam contando com esse dinheiro então nós entendemos que é necessário que a prefeitura busque esse pagamento imediatamente agora o prefeito precisa vetar o projeto que foi aprovado e que agora, e precisa encaminhar o projeto correto e que os professores tenham a garantia de receber ainda nesse mês de férias é isso que nós queremos além da resolução do problema dos professores que receberam, que tiveram a questão do direito a pecúnia, a pecúnia porque quando estava em sala de aula fizeram o juiz, estavam dentro dos critérios da lei e agora está saindo a pecúnia neste dia, no dia de hoje mas não está contemplando os readaptados porque a prefeitura novamente demorou para enviar o projeto para a Câmara então é muito ruim porque a gente demorou muito para conseguir essa conquista e a prefeitura deu uma demonstração de muita incompetência para envio desses projetos para a Câmara quando não demora muito para enviar, envia errado então isso é muito ruim e está gerando um transtorno na vida dos servidores e amanhã nós estamos chamando a manifestação dos servidores do nível médio e fundamental que a prefeitura também ficou de encaminhar o projeto de lei do plano de carreira até 30 de junho nós já estamos dia 2 de julho e não chegou até a Câmara o projeto não está feito e o secretário de finanças informou ontem que está entrando de férias hoje então sai de férias sem deixar as coisas arrumadas então para a gente é um transtorno na vida dos servidores precisamos saber quando a prefeitura vai de fato priorizar encaminhar a pauta dos servidores de nível médio e fundamental e também a questão do vale-transporte que a prefeitura ficou de encaminhar um projeto um estudo para a viabilidade do transporte dos servidores de nível médio e fundamental e não temos ainda esse estudo então nos preocupou muito ontem o secretário dizer que estava entrando de férias sem ter essas duas pendências dos servidores de nível médio e fundamental que estava sobre a direção da secretaria de finanças sem ter isso resolvido procedimento daqui para frente vocês pretendem fazer outras manifestações vocês já foram atendidos por alguém da prefeitura municipal? nós estamos aguardando resposta da prefeitura para saber quem vai nos receber veio a secretária do chefe de gabinete disse que iria articular o pessoal para nos receber nós estamos aguardando nós só vamos sair daqui quando tivermos essas respostas e se caso o prazo máximo da prefeitura é agosto se até agosto a questão dos professores não tivesse sido resolvida não voltam as aulas em agosto e nós queremos na realidade é que esse reajuste essa diferença ainda saia até o dia 15 que é quando sai o 13º porque os professores estavam contando com esse reajuste é sessão extraordinária já? exatamente é necessário ter essa nova sessão infelizmente é o povo que vai pagar por essa incompetência nós vamos ter que pagar mais uma sessão extraordinária para os vereadores irem votar um projeto que teve aí o mês de junho todinho para ser encaminhado ser votado ser sancionado e estarmos recebendo hoje obrigado Né Dina de nada quem está pagando a conta mais uma vez é o povo obrigada a Né Dina Soares ela que é diretora executiva do sindicato de servidores do município de calcaia mais uma paralisação podemos ver nas imagens aqui né mais uma paralisação onde alguns professores se manifestam em frente ao gabinete da prefeitura municipal de calcaia e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.